Onde eu te vi E faça o seu olhar por mim O que fazer pra te conquistar? Menina linda eu te quero Só você me faz feliz Volte logo pros meus braços É você que eu sempre quis Faz tempo e sinto esse amor por ti O que fazer pra te conquistar? Precisa me ouvir Eu tenho um amor sem fim Sou nada pra você Você é tudo pra mim Menina linda eu te quero Só você me faz feliz Volte logo pros meus braços É você que eu sempre quis Lava ela, lava ela Menina linda eu te quero Menina linda eu te quero Só você me faz feliz Venha logo pros meus braços É você que eu sempre quis Oh, diz que agora vai voltar Oh, pra sempre vou te amar Oh, diz que agora vai voltar Pra sempre vou te amar Diz que agora vai voltar